Toma, 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 toma. Bom, de lá, toma, toma, toma. Quando ela toma doce, ela fica louco, quando ela toma doce, ela fica louco. Quando ela bebe, ela se sopa, vai. Toma, 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 toma. No 몸. Toma, 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 toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma! Quando termina é o pego! Toma, pego! Toma, pego! Toma, pego! Toma, pego! E agora chega! Llega, chega! Vim neurosis!